Magnificat Composição do Padre Gelidon 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 Deus os famintos, despede sem nada os ricos, acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, o Senhor fez em mim o Aralinas, santo é seu nome, e a promessa que fez a nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, desde agora e para sempre e pelos séculos. Amém. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. Amém.